JANELA INTERNACIONAL JANELA INTERNACIONAL JANELA INTERNACIONAL JANELA INTERNACIONAL Olá! Iniciamos agora mais uma edição do Janela Internacional, um programa da TV Fundação Perseu Abramo, dedicado a tratar das questões internacionais, da política externa do governo Lula, da política de relações internacionais do PT e da situação mundial como um todo. Essa edição, que está sendo gravada nos dias 9 e 10 de maio, e que você vai assistir, está assistindo a partir do dia 17 de maio, está dedicada a tratar do Foro de São Paulo, que vai fazer o seu 26º encontro aqui no Brasil, na cidade de Brasília, no final de junho e no início de julho deste ano. e para tratar desse assunto, para nos falar acerca do Foro de São Paulo, nós contamos com a participação da nossa companheira Mônica Valente, que é secretária executiva do Foro de São Paulo e também é da Direção Nacional do Partido dos Trabalhadores. Mônica, seja muito bem-vinda, a palavra está com você. Obrigada, Walter. E eu agradeço a Fundação Perseu Abramo pela oportunidade e também parabenizo pelo Programa Janela Internacional, assuntos tão interessantes nos dias de hoje. Bom, muitos de vocês sabem ou conhecem ou já ouviram falar do Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo é uma articulação de partidos políticos de esquerda latino-americanos e caribenhos, que se reuniram na cidade de São Paulo em 1990 para refletir e trocar experiências frente ao colapso do chamado socialismo real, cuja imagem mais forte é a queda do Muro de Berlim, quando surge então o chamado Consenso de Washington, um ideário surgido no final da década de 80, que propunava pelo chamado modelo neoliberal. O Consenso de Washington foi uma recomendação internacional elaborada em 1989 pelo economista estadunidense John Williamson. E as principais recomendações eram as seguintes, a redução do Estado, reduzir os gastos do Estado com corte de funcionários, terceirização do maior número possível de serviços, diminuição das leis trabalhistas e do valor real dos salários, a fim de cortar os gastos por parte do governo e poder com isso garantir a arrecadação suficiente para pagar as dívidas públicas. Vocês já devem ter ouvido muito falar disso. Outra diretriz do Consenso de Washington é a política de privatizações, reduzir ao máximo a participação do Estado na economia, no sentido de transferir as empresas estatais, as atividades econômicas para a iniciativa privada. Um outro item desse Consenso de Washington é proporcionar uma maior abertura comercial, proporcional ao aumento das importações e das exportações através da redução de tarifas alfandegárias. E também a diminuição dos impostos, promovendo profundas reformas e alterações no sistema tributário. Vocês também já devem ter ouvido falar muito nisso, né? No sentido de diminuir os tributos para as grandes empresas, para que elas supostamente aumentassem o seu grau de competitividade. Vocês já ouviram falar muito disso? E não só os mais velhos, como eu, desde 1989. Esse ideário ainda é muito presente no mundo, nos países e nas sociedades onde nós vivemos. Bom, frente a esse quadro, os partidos de esquerda sabiam que essas recomendações seriam muito perversas para o povo. Nós sabíamos que a retirada do Estado, da economia e da definição dos rumos de cada país iam proporcionar mais miséria, exclusão social, o fim dos direitos à saúde, à educação e à moradia. Então, frente a esse ideário, os partidos de esquerda da América Latina, a partir de um convite do PT Brasil, se reuniram em São Paulo para buscar construir consensualmente um modelo alternativo a esse. levando em conta as especificidades de cada país, de cada povo, de cada história, de maneira autônoma e soberana. Essa reunião, de 1990, contou com 48 partidos e organizações que representavam diversas experiências e matrizes políticas ideológicas também muito plurais, de toda a região latino-americana e caribeia. No final dessa reunião, saiu uma declaração que tinha três eixos principais de construção de trabalho para o futuro. Avançar com propostas de unidade de ação consensuais na luta anti-imperialista e na luta popular. Promover intercâmbios especializados em torno dos problemas econômicos, políticos, sociais e culturais da região latino-americana e caribenha e, em contraposição à proposta de integração sob o domínio imperialista, vocês devem se lembrar, naquela época tinha a proposta da ALCA, a Área de Livre Comércio das Américas, proposta pelo governo estadunidense. Então, a declaração final de 1990 do Foro de São Paulo propõe, se contrapor a essa proposta de integração sob esse domínio imperialista e definia as bases de um novo conceito de unidade e integração continental. Isso foi em 1990, quando o Foro de São Paulo nasceu. Bom, os encontros seguintes, eles reafirmaram a vontade política de continuar essa trajetória de diálogo e de intercâmbio entre os diversos partidos e movimentos políticos da América Latina e do Caribe. Os balanços positivos, ano após ano, mostraram a crescente influência dos partidos do Foro de São Paulo na região. Ao longo dos anos 90, esses partidos buscaram resistir às políticas ortodoxas do modelo neoliberal e estabeleceram importantes interlocuções junto aos movimentos sociais, sindicais e populares, no bojo das campanhas contra a Área de Livre Comércio das Américas, a campanha contra a ALCA, muita gente deve se lembrar ou não ao ALCA, a construção do Fórum Social Mundial e outras iniciativas que houve na época na nossa região e no mundo. Entre o final da década de 90 e o início da década dos anos 2000, diversos desses partidos chegaram pela primeira vez aos governos nacionais dos seus países por meio de uma série de vitórias eleitorais históricas na região. Nos encontros anuais do Foro, encontros subregionais, encontros setoriais de mulheres, de jovens, afrodescendentes, movimentos populares, foram se sedimentando as plataformas antineoliberais que se tornaram a base dos programas táticos e eleitorais vitoriosos dos partidos que compunham o Foro de São Paulo. Dando condições ao Foro, inclusive para contribuir para o respaldo político regional e internacional a esses governos progressistas latino-americanos e caribenhos. Apesar das particularidades sociais, econômicas e políticas de cada país, em linhas gerais e com graus variados, com erros e com acertos, os novos governos de esquerda, progressistas e democrático populares, conseguiram reduzir as desigualdades sociais presentes historicamente no nosso continente, por meio de uma série de políticas públicas de caráter inclusivo, especialmente aplicaram diretrizes autônomas de política externa e de integração regional, que se manifestaram, por exemplo, na reorientação política do Mercosul, na criação da ALBA, a Alternativa Bolivariana para as Américas, na criação da União das Nações Sul-americanas, a UNASUL, e da Comunidade de Estados Latino-americanos e Caribenhos, a CELAC. Todas essas siglas vocês já devem ter ouvido falar. Em 2017, em balanço do nosso trabalho, como o Foro de São Paulo, nós elaboramos um novo documento chamado o Consenso de Nossa América, que traz novas reflexões a partir da luta concreta de cada país, das nossas vitórias, das nossas derrotas, erros e acertos. Então, a primeira grande coisa, a primeira grande diretriz estratégica que abre o Consenso da Nossa América e que já estava, desde 1990, lá nos objetivos da declaração final do foro, é a integração regional latino-americana e caribenha como um destino. Qual que é a ideia? Construir um processo de integração econômica e social, de caráter soberano, visando uma perspectiva regional de desenvolvimento, mais um desenvolvimento que seja complementar aos países da região e aproveitando as vantagens econômicas, como recursos naturais, desenvolvimento tecnológico e científico, de cada força em cada país. A integração regional é uma condição importantíssima para inserir a nossa região soberanamente num mundo globalizado, preservando a nossa capacidade decisória. A criação de um mercado interno regional também é muito importante para garantir a sustentabilidade desse modelo econômico escolhido e ser uma alternativa às instabilidades do mercado extra-regional. Não significa que a gente deva se isolar no mundo, mas nós devemos nos vincular a essa economia globalizada e a esse mundo globalizado a partir de melhores condições econômicas, desenvolvimento social e preservação da nossa independência, sem nos subordinarmos aos interesses das grandes empresas ou dos países desenvolvidos do mundo. Na nossa opinião, o Estado deve ter um papel fundamental como regulador da economia, garantindo a distribuição de riqueza e a implementação dos planos de desenvolvimento econômico e social com respaldo popular e articulados com a integração regional. Nós não excluímos os setores privados, tanto nacionais quanto internacionais, mas eles devem estar sob orientação de um plano de desenvolvimento voltado ao fortalecimento do mercado interno, a exportação de maior valor agregado e articulado ao cumprimento de legislações trabalhistas e ambientais, especialmente. Isso já está lá no documento Consenso de Nossa América. Também a gente acha que a distribuição equitativa da riqueza é um dos princípios dos nossos partidos da esquerda. As políticas fiscais, diferentemente do Consenso de Washington, elas devem considerar que não existe um verdadeiro desenvolvimento sem a correspondente inclusão social, sem a igualdade de oportunidades e o acesso de todos os cidadãos e das cidadãs aos bens e serviços socialmente produzidos. A educação e a saúde, por exemplo, segundo o Consenso da Nossa América, esse documento do Foro de São Paulo, eles devem estar ao alcance de todos e todas e devem ser pautados sobre os princípios humanistas e solidários, constituindo uma preocupação constante do Estado no exercício de políticas públicas. E nós temos que erradicar alguns flagelos trazidos pelo neoliberalismo para os nossos povos, como a pobreza, a fome, a tóxico dependência, a alienação social, o descuido com a atenção dos setores mais vulneráveis da nossa sociedade e também os historicamente discriminados, como as mulheres, os indígenas, os afrodoscendentes, os povos originários e a comunidade LGBT. Do ponto de vista do meio ambiente, também está lá no Consenso de Nossa América, do Foro de São Paulo, uma preocupação, na verdade uma diretriz estratégica, que diz que o nosso desenvolvimento tem que ser sustentável ambientalmente. Nós devemos alcançar o equilíbrio entre a necessidade de desenvolvimento e os direitos da natureza, mudando os processos herdados ao longo de séculos. A nossa região sempre foi uma região muito espoliada de nossas riquezas naturais, ao longo de séculos. Por isso que nós vivemos a situação que nós vivemos hoje. Nós devemos ter um desenvolvimento com a proteção do meio ambiente, com uma transição ecológica e uma transição energética. Isso a gente já estava falando lá em 2017, no Consenso da Nossa América do Foro. E, por fim, do ponto de vista cultural, a gente acha que nós devemos avançar no desenvolvimento, no fortalecimento, na divulgação e no enriquecimento da riqueza cultural dos nossos povos, que é muito grande, permitindo uma revalorização cultural contra esses valores alienados, alienantes do capitalismo. Nós também temos que trabalhar por uma intelectualidade que foi excluída pelo poder hegemônico e que seja capaz de gerar novos conteúdos verdadeiramente descolonizadores, inclusive do ponto de vista cultural, com referências culturais sólidas num mundo cada vez mais influenciado pelos valores do neoliberalismo, como o consumismo, a banalidade. Esse é um documento de caráter estratégico do Foro de São Paulo, o Conselhos de Nossa América. Se você tiver interesse, entra lá na nossa página, que é forodesaupaulo.org, e você vai ver a íntegra desse documento em português, espanhol e inglês. Mas, continuando a nossa história, entre 2013 e 2019 foi um período em que nós vivemos muitos retrocessos. Em muitos países, esses retrocessos foram a partir de golpes, golpes parlamentares, golpes mediáticos, golpe militar policial, no caso da Bolívia. Outros países foram e continuam sendo alvo e vítimas de sanções econômicas e de bloqueios unilaterais por parte do imperialismo. Em outros casos também esse retrocesso se deu porque nós perdemos algumas eleições. Nesse retrocesso, uma coisa importante para se analisar, é que as forças neoliberais daquele projeto do Consenso de Washington de 1990, elas tentaram de novo implementar o seu projeto em diversos países, inclusive aqui no Brasil com, em 2016, o golpe contra a presidenta Dilma Rousseff. Mas os povos, e não foi só no Brasil, lógico, mas houve muita luta, os povos lutaram, resistiram, inclusive os povos que já tinham conhecido governos de caráter progressista, já tinham conhecido essas políticas sociais de inclusão social, essas políticas de inclusão, de combate à fome, de respeito aos direitos. Foram povos que lutaram bravamente. Quem não vai se lembrar do chamado estalido social no Chile, que foi importantíssimo, da greve geral e depois do estalido social na Colômbia. A minda indígena no Equador, quando os indígenas descem para Quito, se opondo às políticas neoliberais do então presidente. A luta do povo boliviano contra o golpe policial e militar, fazendo com que de novo houvesse uma eleição e reelegendo o presidente Lúcio Arce, que era do mesmo partido do Evo Morales, e mesmo aqui a campanha Lula livre no Brasil. Em muitos casos, essas lutas conseguiram fazer a gente dar a volta por cima, alterando a correlação de forças e colocando governos mais progressistas no comando dos nossos países. Foi assim no México em 2018, na Argentina em 2019, Bolívia em 2020, Chile em 2021, Honduras lá na Centro-América, Santa Lúcia no Caribe, Colômbia no ano passado e finalmente o Brasil, como todos sabemos. No entanto, essa disputa de projeto de sociedade, ela segue e segue muito remida, como a gente vem acompanhando em todos os nossos países. Mas é preciso salientar que no plano ideológico, essa luta contra o modelo neoliberal, surge uma novidade. Se no plano econômico, a disputa continua se dando entre o modelo neoliberal e o modelo que eu denomino democrático e popular, de inclusão social, de participação do Estado na regulação da economia e tudo aquilo que eu falei que está no consenso da nossa América. No plano ideológico, a principal força política que surge nesse espectro político e que defende o neoliberalismo é a extrema-direita. Não é só no Brasil, é em vários países aqui da América Latina e do Caribe, mas também países de fora, países de fora do Brasil, na Europa, nos Estados Unidos. Então, essa extrema-direita que defende o projeto econômico, o modelo neoliberal, no plano ideológico busca fazer uma disputa no campo dos chamados valores morais. Eu coloco entre aspas esses valores morais, porque eu acho que esses valores morais, inclusive essa disputa que eles fazem, inclusive tem uma ótica antissivilizatória, eu diria. E essa extrema-direita que defende, continua defendendo esse modelo econômico tão impopular, busca se consolidar socialmente através do ataque a essas conquistas da civilização humana. Então, eles atacam a igualdade entre homens e mulheres, o respeito à diversidade, a luta contra o racismo estrutural, a defesa do planeta e do meio ambiente. Eles não reconhecem que existe um processo de aquecimento global, o desconhecimento da ciência. Nós vimos a postura de muitos líderes da extrema-direita sobre o tema das vacinas durante a pandemia do Covid-19. A outra coisa importante que faz a extrema-direita, nessa sua saga de se viabilizar enquanto uma força política, que defende o modelo neoliberal, mas tenta se viabilizar socialmente e politicamente, é que eles criminalizam a política. Nós assistimos isso aqui no Brasil, na Argentina, no Equador, muitos outros países. E a política é uma conquista da humanidade, que deu um instrumento da política para resolver os conflitos nas sociedades ao invés da guerra. Ou você resolve os conflitos por meio da política ou por meio da guerra. Portanto, a política é uma conquista civilizatória. Esses setores da extrema-direita, eles se dizem antipolítica, eles se dizem antissistema, quando, na verdade, eles são os maiores beneficiários desse sistema. Também eles criam pseudo-fantasmas. Vocês já devem ter ouvido ou ouvido falar ou visto as inúmeras mentiras e fake news contra o Foro de São Paulo, inclusive contra lideranças e autoridades latino-americanas, inclusive o próprio presidente Lula. Existe uma rede de fake news da extrema-direita que busca descaracterizar, de fato, o que nós somos como esquerda, como articulação de partidos políticos que defendem um modelo alternativo ao modelo neoliberal, que defendem soberania, integração, cooperação. Por que que eles fazem isso? Por que que eles criam esse ecossistema, essa rede de fake news horrorosa? Que, inclusive, o Brasil discute muito isso nos dias de hoje com relação ao projeto de lei sobre as fake news. Eles fazem isso porque no plano das ideias e das propostas para os problemas dos povos, para os problemas da sociedade, essa extrema-direita não tem nada a oferecer, a não ser esse projeto econômico excludente que aumenta a miséria, a desigualdade e a exclusão. Eles não conseguem apresentar nenhuma alternativa, especialmente uma alternativa de política às ideias que o Foro de São Paulo e muitos outros movimentos e atores sociais defendemos, que é a ideia força da integração, da cooperação e do multilateralismo. Vocês imaginem como teria sido diferente aqui na nossa região se, durante a pandemia do Covid-19, o Conselho de Ministros de Saúde da Unasul, um órgão que foi criado quando da criação da Unasul, tivesse funcionando. Esse Conselho de Ministros poderia articular nossos institutos de produção de vacinas e de medicamentos, nossos institutos de biotecnologia. Nós não ficaríamos dependentes dos insumos e das vacinas das chamadas Big Pharma, porque nós temos capacidade científica e tecnológica para elaborar vacinas e medicamentos. Não nos faltariam máscaras, não nos faltariam seringas, o chamado IVA. Lembra como foi a tragédia de a gente ficar esperando o Brasil conseguir exportar a IVA para poder produzir as vacinas que estavam sendo testadas aqui no Brasil? Então, a integração, ela é um modelo e um processo que pode ajudar a todos os países da nossa região a buscarem melhores condições de sobrevivência, de políticas públicas e de inserção nesse mundo globalizado. Imaginem como pode ser exitosa a integração energética aqui da América Latina e do Carinho. Nós temos inúmeras fontes de energia renovável, nós temos muitos recursos naturais e temos como diretriz a preservação do meio ambiente. Então, se discute hoje, no seio do Foro de São Paulo e muitos outros movimentos populares, sociais, na intelectualidade, um processo de descarbonização da economia. E nós somos uma região com uma grande capacidade de promover essa integração energética sob essa diretriz da descarbonização da nossa economia, de maneira que nós possamos ter desenvolvimento econômico e proteção do nosso planeta. Imagine como vai ser poderosa uma ação coordenada, uma ação integrada entre os países amazônicos, aqui da América Latina, para a proteção da Amazônia, de uma maneira autônoma e soberana. Agora, em agosto, o presidente Lula está convocando uma reunião da cúpula da Organização do Tratado de Cooperação Amazônico, que são esses países onde existe floresta amazônica no território deles, para combinar essa ação integrada. Não adianta nada um país fazer uma coisa e o outro país não estar coordenado, os países não estarem coordenados nessa política de preservação da floresta amazônica, dos biomas que lá existem, e poder ter uma ação autônoma, uma ação soberana com relação à proteção da nossa floresta amazônica. Então, o combate que a extrema-direita faz ao Foro de São Paulo não é um combate ao Foro de São Paulo. Eles querem fazer, crer que é um combate ao Foro de São Paulo a partir das suas mentiras, das suas redes de fake news. Eles lutam contra essas ideias, que não são apenas ideias do Foro. Há muitos movimentos sociais, populares, a academia, a intelectualidade, os sindicatos, que compartilham dessas ideias, que ajudam, inclusive, a melhorar essas ideias e aprofundar. E a nossa força, a força do Foro de São Paulo e de todos esses atores sociais que vêm lutando, resistindo ao modelo neoliberal, está justamente nessas ideias. A nossa força está nas ideias. Como disse o presidente Lula naquele fatídico 7 de abril de 2018, lá no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Não se podem prender nem as ideias, nem os sonhos. Então, nesse sentido, hoje o Foro conta com 123 partidos-membros de 27 países latino-americanos e caribenhos. Nós somos apenas dessa região do mundo. E agora, no mês de junho, em Brasília, nós vamos realizar o 26º Encontro Anual do Foro de São Paulo, lá em Brasília. Vai ser um momento de reflexão, um momento de celebração, de solidariedade e de luta. Nos vemos lá! Tchau! Tchau! Tchau!